Olá pessoal! Bom, eu tô mostrando um pouco do meu cotidiano, né, pra vocês, e um pouco dos efeitos do Aikido no meu cotidiano, de como ele me ajuda, né, a lidar com o meu dia a dia, com o meu trabalho, e mostrar um pouquinho de como é a vida, né, porque você continua sendo samurai fora do tatame e do dojo, eu acredito muito nisso, né, o seu comportamento tem que continuar sendo bom ou até melhor, né, fora do tatame, né, então eu tô mostrando um pouco, hoje eu não vou pra cidade, graças a Deus, eu tô muito cansada ainda de ontem, ontem foi aquela maratona, peguei aquele trinho, aquele jeito, um verdadeiro inferno, que é o que a gente aguenta nesse país, né, inferno, ser humano é tratado que nem qualquer coisa, né, mas eu também não me mato, tá, eu não me mato porque eu sou esquentada, se alguém encostar em mim no trem, tá morto, tá morto, né, mas assim, o Aikido, ele me dá uma serenidade muito grande, né, muito grande, eu tô descansada, eu, se eu não fizesse Aikido, eu acho que ontem eu teria tido um troço, né, quando eu vi aquela montoeira de gente lá, né, e foi pesado ontem, ontem foi pesado, hoje não, hoje, graças a Deus, eu fico no home office, graças a Deus, eu adoro trabalhar em casa, gente, eu adoro trabalhar em casa, eu acho que, não sei se tem alguém que goste mais dinheiro de uma casa do que eu, adoro, eu sou caseira, eu sou cavernosa, eu sair de casa tem que ter um bom motivo, né, eu saio mais pra treinar mesmo e pra fazer as minhas coisas, né, e pra passeios culturais, eu sou muito ligada em passeios culturais, cinema, café, essas coisas eu gosto, desse tipo de passeio, eu não frequento balada, eu não gosto, nunca gostei, bares, eu não frequento, eu não gosto, nunca gostei, não bebo, sou vegetariana e sou uma pessoa sossega total, sempre fui assim, a vida inteira foi assim, né, então, eu curto ficar em casa, gosto de ler e gosto de passeios culturais e arte marcial na veia, arte marcial na veia, né, eu adoro arte marcial, é o que eu mais gosto de fazer e sou muito feliz assim, então, hoje eu tô indo fazer trabalhinho rotineiro de família, que eu ajudo, né, na minha casa, bastante, eu ajudo bastante na minha casa, dou um apoio, então eu saio pra fazer trabalho cotidiano aqui, que tem que fazer, do dia a dia, aquele trabalho chato que eu já via, e depois eu volto pro home office, né, pra fazer meu trabalho, porque eu tenho texto pra entregar, eu tenho serviço, eu tenho bastante texto e quando eu não tenho texto eu tenho que correr atrás de trabalho, e aí é um trabalho pesado, é um trabalho pesado, você aproveita pra provar pauta, tem que ter ideias, tem que fazer contato, então é um trabalho bem pesado, né, bem pesado, você tem que ter serenidade e o Aikido me ajuda muito a isso, rotina, esse corte de eu sair de casa, me atrapalha um pouco pra fazer texto, né, porque você tá numa concentração, você tá num ritmo, numa concentração, quando você corta, você sai de casa, você corta, isso me atrapalha um pouco, né, porque eu tenho que ficar em casa pra trabalhar em texto, tem que ter tranquilidade, né, e texto é uma coisa que você tem que ter tranquilidade, você tem que pesquisar, você tem que ter concentração, né, que demora um pouco pra você pegar o ritmo do texto, né, é um processo, você meio que entra num ritual, então isso quebra um pouco, me atrapalha um pouco, né, mas eu tenho, eu ajudo na minha casa, né, eu ajudo, e aí eu faço esse trabalho externo, faz parte, né, o Aikido também ensina isso, né, a gente tem que ser solidário, né, a gente tem que ajudar as pessoas e no entorno da gente, né, então eu faço isso. Agora, eu sou palteira, né, então assim, nem sempre eu aprovo as pautas que eu quero, eu mando pautas que eu gosto, geralmente quando eu, eu gosto muito de aprovar minhas pautas, porque eu escrevo sobre o que eu gosto e as pautas que eu mando são o que eu gosto, mas às vezes eu tenho que mandar umas pautas roubadas, porque você tem que ter um feeling também, né, do que as pessoas querem ler. E irem sempre, o que as pessoas querem ler, é o que você gostaria de escrever, às vezes sempre umas roubadas, eu às vezes escrevo de coisas que eu até acho legal, mas também não morro muito na minha praia, né, eu gosto mais de escrever, de escrever material cultural, social, né, aí agora eu estou com uma ideia de fazer umas matérias de aplicativos, e aí vai ser uma roubada para mim, eu acho que eu vou aprovar, porque aí, essas matérias, eu tenho que experimentar, esse é o problema, este é o problema, eu vou ter que experimentar, entendeu? E aí, complicado, complicado. Eu estou com umas ideias aí, para um lugar, e eu acho que vai dar certo, de experiência, porque muitas vezes o repórter experimenta, eu acho muito legal a dor de matérias que eu experimente, mas experimentar aplicativo de relacionamento é meio... Pai, que para mim, né, eu sou espinhosa, né, e aí eu vou ter que experimentar, para a matéria, né, para mim, né, porque eu não estou procurando, estou feliz, mas você tem que fazer, então isso vai ser uma roubadinha que eu vou ter que entrar. Bom, é interessante, né, a gente aprende muito com jornalismo, muito, né, muito, o jornalismo, ele te ensina muito, você agrega, você aprende muito, e o Aikido também, ele, eu faço sempre essa ponte, né, Aikido, e trabalho, Aikido e vida pessoal, e eu sempre faço essa ponte, né, eu gosto de trazer o Aikido, eu estava falando para vocês, inclusive, de que eu tenho ouvido falar muito mal de alguns professores do Aikido, né, algumas pessoas chegam e falam para mim, né, criticam o Aikido, pessoas que não são do Aikido, né, e eu fico muito triste, porque, infelizmente, alguns professores, eles prejudicam, né, a fama do Aikido, eu tive mesmo, com um deles, o Barbotex, o Barbotex é uma tranqueira, né, do Aikido, na minha opinião, o cara nada a ver, prejudica, né, a imagem do Aikido. A sorte é que eu tive discernimento, né, de ver que ele era um cara problemático, e, e, né, e botou os problemas dele lá e usou o Aikido, né, então, eu tive esse discernimento, mas eu poderia ter largado, né, outra mulher teria largado, com certeza, o Aikido. Então, é assim, você encontra os professores tranqueiras, que nem esse que eu encontrei, Barbotex da Makoto, é uma tranqueira, né, e tem outros, eu já ouvi falar de um outro que deu aula para ele, que é outra tranqueira, então, assim, você vai encontrar umas tranqueiras, né, no Aikido, por isso que, se você quer fazer não só Aikido, como outras artes marciais, você tem que procurar alguém sério, se você ver que não é sério, sair, né, sair, sair. Bom, gente, terminou a minha via sacra de hoje, e eu vim cortar meu cabelo, porque eu tenho uma dificuldade para cortar o cabelo, eu sou da Lila, né, eu gosto do cabelo comprido, e aí eu tenho uma certa dificuldade para cortar o cabelo, se ela vai cortando de pouquinho, né, mas cabelo tem que cortar, quem tem cabelo comprido tem que cortar, porque ele vai ficando feio, né, vai ficando fininho, então, agora, acabou, estou cansada, está um calor, então, é isso aqui, eu já resolvi hoje, agora eu vou voltar para trabalhar, né, fazer meu trabalho, e é isso, gente, é a rotina, né, então, a gente tem uma rotina, né, não é só treino, e eu sou natureba, mas eu sou vaidosa, eu sou bem vaidosa, mas eu sou natureba, então, é isso, gente, eu quero ver, eu não sei se quinta-feira eu consigo ir no Aikido, mas no sábado eu vou para o Aikido, como sempre, né, no sábado eu vou para o Aikido, eu estou feliz, porque eu estou treinando armas no final, né, da aula, com os colegas, né, e aí tem sido bom, tem sido bom, porque aí encontrei esse pessoal, esses colegas que estão treinando armas, porque senão a gente vai esquecendo, né, a gente vai esquecendo, né, as técnicas do Jô, e eles vão treinar o boquém comigo também, então, é isso, gente, já fiz minha atividade, estou com calor, estou cansada, mas agora eu tenho outro trabalho na minha casa, né, agora eu tenho o meu trabalho mesmo. E aí